Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vou mostrar aqui para vocês hoje a premiação final Cara, fomos surpreendidos aqui com este evento das tampinhas É sorte do Leprechaun, tá? Ah, gravei o vídeo, a gente fez uma live também Está disponível no canal aí para você poder estar assistindo, beleza? A primeira premiação aqui galera Vem aquela decoração, você está vendo aí no seu jogo, né? Vem a decoração, vou mostrar também lá na base lá Ela, como que ela é, beleza? É, porém, dá para atualizar isso aqui gratuitamente várias vezes, cara Só que é o seguinte Para isso precisa estar fazendo, gastando muitas tampinhas, né galera? Ou, né, você vai gastar muitas tampinhas ou você vai fazer o bug das tampinhas, né galera? O bug das tampinhas ele foi corrigido, tá? Foi removido Porém, a gente já descobriu outro bug bem melhor até, tá galera? Beleza? Porém, como agora, esse daí já foi corrigido, né galera? Esse novo bug aí agora ele é secreto Secretão, galera! Como que faz? Ó, deixa eu já aproveitar aqui, ó Vamos matar o cobiçoso, né? Cadê? Deixa eu ver se tem uma arma Só tem glock, tá? Vamos colocar isso Aqui, uma massa de serra Eu faço a eliminação dele com a massa de serra, né? Vamos colocar para a espreita Vamos entrar no mapa aqui, tá? O bug de serra aí das tampinhas, galera Tá sendo a sensação do momento, tá? Para você poder estar fazendo aí E deixe já nos comentários Se você já conseguiu fechar aí Eu vou mostrar para... Pera aí, deixa eu mostrar já para vocês Cadê? O cobiçoso viu a gente, mano? Ele sai correndo Tá doido Mas tomou uma ligeira ali agora, viu? Tentou correr, mas não foi Ó, quando você pega esse... Deixa eu sair aqui do mapa Não, vou mostrar aqui mesmo Aqui não Não tem perigo de morrer não, né? Ó, tá vendo aqui Essa sala aqui, galera Como do reforçado Você ganha Esses itens já prontos É, galera Já ganha pronto Já esse trem aí Eu vou voltar lá na base lá Que eu vou mostrar para vocês aí Como é que ele é, ó Olha, eu tenho alguns aqui Nas mensagens, tá? Que eu não tirei ontem Na live eu acabei tirando alguns, ó Vem pronto Porta reforçada Janela reforçada Vem dez 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 paredes Nove Vamos mostrar aqui, ó Vamos voltar aqui para a base aqui, tá, galera? E já considere também deixar o likezão Para fortalecer aí, tá? Antes que esqueça, né, mano? Não pode, galera Como que pode esquecer o likezão? Que é extremamente importante aí, né, mano? Para o vídeo e o canal Deixa ele aí, tá? Não vai embora com ele, não Mas vai embora com o like para quê, né, galera? Deixa ele aí, rapaz Que maldade é essa? Vamos lá Será que vem invasão de vingança? Ó, invasão de vingança Caraca, eu recebi invasão ontem, mano É, recebi hoje, ó Vem invasão de vingança aí Beleza? Eu joguei aqui no No Baú da bagunça Cadê ele vai estar aqui? Ó lá Tá vendo como é que vem, galera? Eu mostrei ontem na live, né? Deixa eu jogar essas carteiras Oxas aqui, ó Cadê a Aí, beleza? Pronto Já deixou daí Ó Aí a gente coloca E não dá para colocar ele assim Deixa eu ver, ó Ó Tá bloqueado aqui os edifícios Deixa eu ver Ó, não dá, não dá Tá vendo? Aí a gente tem que vir aqui, ó Vem aqui no inventário mesmo, tá, galera? Coloca aí em construir Aí sim, ó Beleza? Olha aí, galera Já vem construído, tá? Mano, pega bastante Bastante É infinito, né? É infinito Paredes de level 5, ó A gente dá para colocar aqui, ó Aí com essa roupa aí Quem tem Do caminho do sobrevivente Tá, galera? Esse traje aqui, ó Ó Você obtém mais recursos Por derrubar construções Na sua casa, tá? Então você vai receber mais aí Itens, né, galera? O que eu vou precisar estar fazendo? Eu vou ter que quebrar Algumas paredes de level 4 aqui, cara Entendeu? Vou passar E vou transformar Esses muros aqui Tudo E level 5, né? Oxe, gratuito aí, ó E ó o item A gente já usou ontem Isso aqui da tampinha Assim, né, galera? Ó Legal a decoração, tá? A decoração aí bacana O que vocês acharam, velho? Eu achei legal, tá? A gente não curtiu, não Mas Dá 40 Dá uma certa quantidade de tampinhas Onde eu peguei 40 tampinhas, tá, galera? Deixa nos comentários aí Quantas tampinhas Você já conseguiu Eita, pega Pegar aí, tá? E o bugzera aí das tampinhas Agora, que nem eu tava falando Ele é secreto, tá? Beleza? Você só tem acesso Ao vídeo agora Beleza? Através dos grupos Ele não tá Público Aqui no YouTube mais Beleza? Porque a Kefir Ela corrigiu, né? Então a gente vai manter ele aí Eu nem ia gravar, tá, galera? Ia explicar Como é que funcionei Mas a Kefir Ela tá corrigindo aí mesmo Se não gravar Então eu tô Se conseguir durar um pouquinho Mais tempo aí Beleza, né, mano? Aí pelo menos Gera um pouquinho aí A mais de visualizações, né? Também Beleza? Então o que acontece? Você entra no grupo aí Tá? Vai ter na descrição Eu fiquei impressionado Galera Você assistiu até aqui o vídeo? O vídeo tá com 4 minutos aí Não foi tanto assim, né? Mostrei os itens Você assiste o vídeo até aqui? Porque todos os vídeos, galera Eu comento, né? De bug secreto Ó, pra você ter acesso Ao bug secreto Você vai entrar no grupo Que tá na descrição do vídeo Beleza? Aí você vai É... É só pedir no grupo Grupo do WhatsApp É só pedir no grupo Pode me chamar no PV Entendeu, galera? A galera sempre tá mandando Os links lá Certo? No grupo do Facebook Página do Facebook Também vai tá lá Bem fácil Pra você poder ter acesso Né, galera? Beleza? É... Discord Vai tá na guia escrito avisos Tá? É... Tem bate-papo lá Tudo vai tá na guia escrito avisos Beleza? E no Telegram também Tá lá No... No Telegram Pra você poder tá E todo vídeo, galera Tem gente que até, tipo Ah, não acredito Não ensina Como que eu faço bug? Nossa Eu não... Não tô vendo Mano, né, galera? Tipo Em um minuto No último vídeo Em um minuto e cinquenta Eu expliquei como que faz Pra ter acesso ao vídeo E tudo mais, né? Cara, vai lá ver Vai lá ver os comentários Tem uns 10 aqui Os comentários É bom É bom Porque gera engajamento No canal Né, galera? Pode continuar também Mas eu só fiquei É... Impressionado Porque eu falei Ué Mas eu falei no vídeo Eu expliquei como é que funciona Se fosse uma Duas Mas ninguém assiste Tipo Parece, né, galera? Ninguém chega até o final do vídeo Então se você assistiu até aqui Deixa o comentário aí, galera É... No vídeo aí É... Coloca aí Coxinha Né, galera? Se você assistiu até aqui Agora Vamos ver Né, galera? Quem são os fortes aí Eu... De verdade Eu sei quem são Comenta aí Coxinha, galera Coxinha Não é coxinha Nem branco Coxinha é bom, né, galera? Comenta aí coxinha Pra eu saber que você assistiu Até aqui Tá bom? É... Deixa o likezão, hein? Vai agora com o likezão, não Sorteio, tá, galera? A gente vai ter sorteio aí É... De gift card De 100 reais aí Quando atingir 30 mil inscritos Espera aí que eu tô com... Abrir o WhatsApp aqui Aí a galera entra nos grupos aí Tá, galera? Era isso aqui, ó Que eu queria mostrar Os membros do canal Tá? Ó Grande salve pra geral, tá? Beleza? Caramba, nesse aqui não Membros do canal Todo mundo aí Tá bom? Obrigadão pelo apoio Membro dark parceiro Do canal aí, né? O GW Zios Beleza? Os membros dark core aí Né, galera? Obrigadão todo mundo aí Pelo apoio E se você é membro do canal E não tá no grupo VIP Entra no grupo VIP aí, mano Beleza? Fica por dentro aí Das novidades E tudo mais Eu vou ficando por aqui Tá? Vou agradecer também Todo mundo aí Que fez o superchat Ontem na live Né, galera? Olha aí, ó GW Zios aí, ó Tornaram-se membros Também, tá? Obrigadão mesmo Pelo apoio, tá, galera? O canal tá crescendo bastante Graças a todos vocês aí Beleza? Tamo junto Um grande abraço E fui! Tornaram-se Printem-se Legenda por Sônia Ruberti